Fala, sobreviventes dos bandidos, somos aqui com vocês, junto com o FG Play, e aí, fala FG? E aí, galera, beleza? Sobreviventes nada, morri no último, né? Não, fala sobreviventes e defuntos, né? Eu fui assassinado, galera, vocês viram aí, eu sobrevivi, blitz, explosão, um monte de coisa, mas aí o Sam e Rafael me largam na mão. É, largamos de novo na mão, cara. Você desceu do carro, você quis. Eu avisei. Eu avisando. Nossa, que praia, cara. Vocês viram como é que são traidores? Fica colocando culpa na gente, cara. Eu falei. Galera, a gente vai chegar lá, vai ter bandido. Ah, o que que aconteceu, galera? A gente voltou, chamamos a polícia, a polícia veio aqui. A gente tava despreparado pra começar a gravar. Você gravou? Então, a Rafael gravou, pode passar aí no canal dele. Ah, tá vindo um carro aí, ó. Tá vindo um carro aí, ó. Cara, se for bandido, eu mando bala nele, cara. Ó, sai fora, sai correndo. Acho que tá de boa. Tá de boa, tá de boa. Eu tô vendo uma blitz ali, eu passei pelo meio do mar, não sei porquê. Não devo nada pra ninguém, só tô... O pessoal que me deve, né, que me matou. Então, a gente conversou com a polícia, a polícia veio aqui e o cara vazou, mas eles pediram o nome dele, vi lá no vídeo, que era o... Que... Como que era o nome dele? Júlio, Júnior, HTS. Seu cocô, seu bandido maldito, tu vai pagar por isso, hein, cara. Então, aí, voltamos lá, aproveitamos a polícia que tava aí, vendemos o salvo, só que não deu muito, não, cara. Deu 163 mil. Deu pra mim, deu quase 60 mil. É, tô 100 mil a mais, né, numa carga. É, se fosse com o Evigente, ia já poder comprar, né, ou não. Quanto que é o... O Juggernaut? O Juggernaut. O Juggernaut é 400k, cara. Ah, a gente vai fazer o seguinte, galera. Pra se prevenir, a gente vai decidir fazer assim. Antes de comprar o Juggernaut, a gente tem que comprar armas. Comprando armas, vai ter o carro de escolta e o Juggernaut junto. O carro de escolta vai sempre ficar na frente, então... Não vamos andar só com dois caminhões igual a gente tá andando agora, não. Né, Rafa? Sim, senhor. Agora a gente tá desarmado porque a gente tá pobrinho, né. Não tem dinheiro pra comprar arma. Mas já já a gente tá nativo aí, Brato. É, que coisa. Eu tô aqui no sal, peneirando sal pra ver se eu consigo fazer dinheiro, que eu perdi tudo que eu tinha. Mas enfim, obrigado a todo mundo pelo apoio aí. Onde que você tá indo, Rafa? Você não acha, gente? Trabalho pelo mato aqui. Trabalho do Rafael do Sam, viu, galera? Nada a ver. Nada a ver. Eu avisei. O Sam avisou. Aí a gente foi meio assim, meio... A gente foi meio... Meio, como assim, cabreiro, né. Aí eles já começaram a atirar no Sam. Porque o Sam tá de caminhão, chama mais atenção. Quando começaram a atirar no Sam, eu já peguei, dei a volta lá por trás da montanha e vazei. Eles atiraram em mim também, só que eu consegui escapar. Agora, o Nubático do FG desceu do carro. Escutando o tiro, desceu, cara. Escutando o carro, desceu do carro. E aí, galera, beleza? Eu sou FG PlayBR. Sou do YouTube. Já tomou na boca. Eu sou YouTuber Gamer. Não queria falar. Eu sou YouTube... Já tomou na boca. Já caiu o corpo do Ninho. Eu achei coitado, né? E de quebra, eles mataram o Paulo depois ainda. O Paulo apareceu o nome dele morto bem depois. Quer dizer, acho que eles deram... O Paulo, acho que correu a pé. Não, ele enfiou debaixo do carro. Ah, então eles devem ter torturado o Paulo bastante. Mas depois ter matado ele. Mas atiram em você? Você tava fugindo ou eu tava de boa? Não, eu tava atrás do carro, né? Eu tava aqui parado. Então foi assassinato mesmo, né, cara? Eu entrei dentro do carro e tentei arrancar. Eles atiraram no pneu. Então foi roubo seguido de morte. Ó, tem uma caminhonete aqui, Sam. Ó. Caminhonete vermelha. É você, FG? Eu tô na caminhonete agora amarela. Achei de gente aqui, cara. Não para, FG. Não para, Sam. Então eu tô rasgando aqui do lado. Vazei, vazei. A polícia tá chegando aqui, ó. Polícia, polícia. Aqui, aqui, aqui. Alô? Ei, ei. Polícia. Polícia. Cara, eu tô no posto de gasolina, velho. Eu não tô onde tu tá. A polícia passou correndo ali, ó. A polícia foi lá pro posto de sal, ó. Vou mandar uma mensagem pra polícia. Os bandidos estão aqui, cara. Os bandidos estão aqui, cara. No posto de gasolina. Olha os bandidos aí. Chama a polícia aí, Samu. Estão aqui, cara. Chama a polícia, Samu. Chama a polícia, maluco. Já mandei, já mandei, já mandei. Já mandei mensagem pra polícia. Você precisa da picareta pra eu pegar sal? Caramba, tô vazando. Então, bora. Caramba, caramba. Não tem sossego nessa vida, cara. Eu passei perto do posto e eles estavam lá. Eu vazei, cara. Olha, polícia. Estão aí no posto. Estão no posto, cara. Estão no posto. Estão no posto. Eles já chegaram no posto, já, Samu. Vamos lá, galera. Fazer dinheiro pra processar o sal. Estão no posto, cara. Estão no posto. Estão no posto, cara. Os bandidos aí. Já chegaram. Já chegaram no posto, já, Samu. Cara, que da hora, cara. Eles chegaram no posto, Samu. Agora não sei se pegaram eles. Sou eu, sou eu, Rafael. Sou eu. Eles estavam aqui no posto de gasolina e eles foram embora. Eles acabaram de fugir. Será que eles roubaram o posto que eles vão ficar louco? Roubaram o posto. Eles acabaram de fugir. Eu acho que eles desceram pra lá, ó. Eles des... Eles des... Era uma caminhonete igual a essa minha vermelha. Eles estavam aqui no posto de gasolina. Aí eu vim aqui ver se tinha algum ATM aqui. Ele... Aí eu passei vazado direto. Aí acho que ele escutou o barulho da polícia e escorreram. Beleza. O Samu viu eles, cara. Ô, valeu, Kennedy. Obrigado, cara. Lá, o Kennedy viu eles, hein, cara. Ó, o Kennedy viu eles, cara. Eu também vi eles, ó. O Cristiano falou pra mim. Valeu. O Kennedy viu eles. Ei, estão na caminhonete igual a essa aí, ó. O Kennedy viu eles. Aí, vai, 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 cara. Aqui o Sam, aqui, cara. Dá a revive, cara. Ele tá revivendo assim, Sam. Calma aí. Caraca, veio o carro. Valeu, 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 Kennedy. Deve ter sido o mesmo que explodiu a base militar. Cara, eu vou colocar isso na entrada do meu vídeo, cara. Sorte do Sam que o Sam não... Sorte que o Sam não tava no caminhão dele, cara. O Sam tava no caminhão dele, tá lá no posto. Tiro! Socorro! Me liberta aqui, policial. Eu vou levar tiro junto, velho. Caralho, cara. Sério, velho. Veio um carro. Socorro! Socorro. Vem pra cá, VG, você vê, cara? Não, eu tô no processador de sal. Mas tamo aqui do lado do processador de sal. Olha que bagunça. Revive aí, parabéns. Eu revive aí. Alguém pode me curar? Eu tô machucado. Alguém pode me curar. Aqui, ó. Só uma abordagem aí. Quem que bateu o nosso brasileiro? Posso ir, posso ir. Quem bateu em vocês, eu vi. Foi uma caminhonete vinho. Ih, será que foi o Paulo Samy? Abraço pro Paulo Samy. Eu tinha guardado dinheiro agora, cara, no banco. Norklag. Galera, deu um lag com o The Table aqui agora. Cheguei no processador de sal. Cara, você tem que ver como explodiu o bagulho aqui, cara. Quem que era o sal aqui, pessoal? Achei 19 sal aqui. Quem que era o sal? Meu. Meu, Leandro, eu vou te passar. Tá livre. Ô, Kenneth, cura eu aqui, cara. Fazer um favor. Fazer um favor. Já tá curado, não, cara? Cara, a polícia perdeu os caminhões. Tô com 65 de vida. Nossa senhora. Cara, fica dentro do carro. Olha aí. Quando a gente vier aqui, a gente sai vazado. O que foi, cara? O que explodiu ali, cara? Mais uma explosão, cara. Nossa senhora. Onde tá frenético? Olha o carro, olha lá. O vermelho aí. Ô, cara, valeu, cara. Eu vou embora antes que estouar o meu carro, cara. Ah, velho. Correu de novo. Atropelaram o Sam ali, ó. Morreu. O Samu tá aqui do lado. Valeu, Samu. É isso aí, cara. Olha o cara armado. Olha o cara armado aí, ó. Corre. Olha o cara armado, polícia. Olha o cara armado aí, ó. É esse aí que me atropelou, né? É. Ele me atropelou também. Quero encher o que eu pensei, cara. Olha o cara armado aí, ó. É, esperto, hein? Nossa, hoje tá frenético, cara. O meu caminhão tá escondido aí. Enquanto isso, no lado do FG, só o sal sendo processado. Quem é esse cara no vermelho aí? Você tá no sal, FG? Tô processando sal. Não pode contar pros caras que eles vêm cá e me matam. Cara, eu vou sair desse serviço de araz aqui, cara. O bicho tá pegando demais ali, velho. O que foi, rapaz? Ó, eu vou lá... Ô, Samu, é tão pertinho aqui, cara. Vamos em Sofia, Sam. Bora. Eu tô pertinho de Sofia. Três quilômetros de Sofia. Nossa sorte que tinha... Valeu, Samu, hein. Valeu mesmo, Samu. Deixa eu falar pra ele aqui. Ó, valeu aí, Samu. Valeu mesmo, cara. Duas vezes me salvou, velho. Nossa, explodiu, cara. Dá licença, Gui. Dá licença, Gui. Sam. Ô, Sam. Oi. Você vai vendo o meu vídeo, cara. Explosão que deu, cara. Nossa, eu tava atravessando a estrada, velho. Vamos pra mina do sal? Eu tô indo pra Sofia. Tô indo pra Sofia, FG? Não, eu tô indo... O que que tu vai fazer em Sofia, cara? Eu vou depositar meu dinheiro. E aqui, ó. Tem um posto de gasolina, maluco? Quê? Tinha aqui no posto de gasolina, velho. Ah, não sabia, cara. Ué, tu acha que ia ficar rodando com minha grana aí? Ah, eu fiquei com medo de alguém me matar. Eu vim aqui em Sofia. É aqui, ó. Mercado Geral, toolkit. Não, eu tô chegando aqui em Sofia, que é rapidinho. É bom que eu vou no hospital me curar também, que eu tô detonado, cara. Eu tô indo lá no comporador de sal de novo. Caraca, tá... Tá 180, velho. Estou indo vender sal. Vender sal. Ué! Não, tá dando uns lag no servidor hoje. Eu tô indo vender sal pra fazer churrasco. Tô de ouvindo não, cara. Por que que você entrou na frente do meu carro? Ah, foi sem querer, mas não sei. Ah, foi sem querer, cara. Deixa, vem aqui, ó. Vem que eu vou te passar 10 mil aqui. Atropelou alguém, senhor? Não, o cara me atropelou porque tava na frente dele. Eu vou te pedir desculpa. Não, ele pediu dinheiro, porque ele pagou multa. Ah, eu vi, ele pagou 10 mil. Gui, né? Sim. Ele mesmo pagou 10 mil. Pronto, eu te passei 10 mil aí, cara. Valeu, hein. Você vai aparecer no vídeo, hein. Aí sim, cara. Pra onde que é a Sofia aqui? Ah, não. Tô indo pro campo de sal, cara. Pro campo de sal? Eu tô indo pro trade-ar. Trade. Eu tô sem, eu tô sem sal, cara. Eu tenho que carregar mais, pelo menos, umas duas vezes. É o Rafael aqui. É o Rafael. Você aqui, Vigê? É o aqui. Peraí que eu tô... Eu quero pegar um... Achar onde que ir. Cadê o ATM daqui? Serviços gerais, cara. Vigê, pra você descer do veículo, FG. Bom... Serviço geral, mas não tem nada aqui de serviço geral. Geralscroll, cara. É mercado geral, não? Serviço geral, mercado geral, uma coisa assim, cara. Fala, policial. Tô indo vender sal. Mãe, tô na live. Tu tá no vídeo. A galera vai seguindo a gente aqui, cara. Tá muito legal isso. Ok, cês tão ao vivo no... Cês tão ao vivo no canal FG Play BR. Vou vender sal. Tic, tic. Get out. Fechar o caminhão. É, rapaziada. Tudo tranquilo aí? Trabalhando muito. Falou, valeu. Obrigado. Ah, eu perdi minha picareta na hora que eu morri, velho. Falou, obrigado. Bora, onde que é o ATM aqui, velho? Em Sofia? É. Mercado geral, maluco. Mas não tem aqui no mercado geral. Tem três mercados geral aí. FG Play BR, Sirius Samba BR, Rafael Gamer. Rafael Game Plays. Eu tô aqui, ó. Rafael Gamer tá aqui, ó. Cadê vocês? Cadê vocês? Vai lá depois ver. Beleza? E aí, gente? E aí, gente? Nossa, sorte que eu tava do lado do Samu, hein, Rafa? É. FG, depois você vai ver a explosão, velho. Mas o cara chegou correndo, por isso que explodiu? Ah, você vai ver o meu vídeo depois. Você vai ver o meu vídeo, não vai? Sim, mas me fala o que aconteceu, cara. Vamos ver não, gente. Vamos ver não. É, porque os caras não assistem o meu vídeo. Meus amigos não assistem o meu vídeo. Ih, vai chorar, Samu. Eu vou chorar. Bim, 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 bim. Galera, a gente assiste. O cara chora ao menos. Igual o FG, quando a gente fala... Quando a gente fala, FG, vai dar uma treta aqui. Eu tô de boa aqui. Aí ele morre e depois... Não, vocês me deixaram. Vocês fizeram isso. Não tá aqui, cara. Não tá aqui. Não, isso aí vocês fazem é comigo. Me deixam pra trás, direto. Me deixaram morrer no primeiro vídeo. No segundo, eu tô fazendo o vídeo todinho sozinho. Sem parcerias. O Rafael tá fazendo o gameplay dele, multiplayer sozinho. Singleplayer. Que singleplayer, velho? Eu vim guardar meu dinheiro. Eu quero guardar meu dinheiro antes que alguém me roube, velho. Mas devagar, maluco. Devagar, eu quase me atropelou aqui. O Feiro Norte. E aí, rapaz? Eu não tenho grana. Caralho, aconteceu um acidente aqui agora, velho. Mercado de itens. Tem que comprar água. Carne. Tô bem chateado com meus amigos, parceiros, me deixando no escuro sozinho. É isso, cara. Eles tão gravando vídeo lá e eu gravando aqui, gente. Quem quiser vir cá ver meu vídeo, por favor. Tu tava do nosso lado, Webjet. A gente tava no posto de gasolina do seu lado. Vou pegar a sal, hein, cara. Ah, eu tô indo vender os meus, né. Não, tô falando com o Feiro Norte até aqui. O que aconteceu? Atenção, vocês tão aproximando o posto por cima e vou passar por fora. Bora pro sol. Bora pro sol. Ah, deixa aí nos comentários. Vocês acham que a gente... Eu filmei, cara. Eu tava gravando bem na hora. Os caras veio e deu um strike e destruiu. Cara, como é? Se a gente tá sendo malvado com o FG ou não? Hashtag não, hein, cara. Hashtag não tem que... Cara, o posto policial não abre aqui, cara. Como é que faz? Buzina. Tô buzinando. Então, passa lá do lado, cara. Se ele reclamou, falou... Capitão, tava dormindo aí, capitão. Nossa, tá muita poeira aqui, hein. Se você der volta, eu vou ser banido, cara. Não, banido não, cara. A polícia pode correr atrás de ti. Não tem nada de banido sobre isso, não. Ah, achei o cachileto. Nossa, agora só? Tava aí no posto de gasolina, cara. Depois que eu... Ah! Isso, obrigado. Cara, matei o Feinode, velho. Como que você matou ele? Ele é bandido? Não. Chegou o Salmão, aí. Onde vocês estão? Vocês estão no Sal? Vocês estão onde? Eu tô no Sal, cara. Eu tô no Sal. Matei o Feinode sem querer, velho. Você tá no Sal, FG? Tô no cara pra vender o Sal. Um trader. Estou chegando no comprador desse Salmão. Foi mal, Feinode. Chama o Salmão, cara. Chama o Salmão. Tem que mandar uma revive nele, ou policial? Fala o Salmi. Vem aqui, por favor. Vamos conversar. Chama o Salmão, Feinode. Você tá sendo procurado por um atropelamento. O que que houve? Eita, é só mesmo. O que que aconteceu? Foi spawn, o cara entrou na frente. Quem que entrou na frente? Cara. Acabaram de fazer. Tá interrogando aí. Sabe o nome do cara, Polo? Stalin. Eu tive que passar por fora. O cara do Samu falou pra passar por fora. Porque ninguém abria. É, eu passo por fora. O cara do Samu falou assim, passa por fora. Ninguém tá aqui pra abrir. Tô arrumando aí, cara. Polícia. Atropelei o cara sem querer. Senhor policial. Senhor policial. Senhor policial. Acabei de atropelar o Feinode aqui sem querer, velho. O caminhão não friu. Tô arrumando o carro dele aqui. Esse aqui tá me escutando? Senhor policial. Senhor policial. Senhor policial. Pronto. Arrumei aqui, cara. E aí, Polo? Polo Sami? Um abraço pro Polo Sami. Me deu cinco pila. Você chamou... Chamou o Samu, cara? Tá vendo o carro de aí, cara? É você, Rafa? Sim, senhor. Eu tô chegando. Uau, você tá sendo procurado. Que é eu? Eu. Ai, quase que eu não paro, velho. É, fiz a mesma coisa. Eu bati no carro do... Por que que você tá sendo procurado? Eles vão lhe prender. Nossa, que lag que deu aqui agora. De lag eles vão deter. Peraí, deixa eu ver o que que ele vai falar. Pode abaixar. Pô, foi mal, foi mal. Só você, Fernando. Tem como chamar o Samu pro nosso amigo aqui, cara? Atropelei sem querer, velho. Tava atrás do carro dele. Filipe só. Filipe só. Você tá fazendo live ou tá gravando o vídeo? Tô gravando. Tô gravando agora. Tá gravando? Positivo. Positivo e operante. Ó, o Sergin ladrão entrou de novo aí. Ele tinha sido banido. Que cara, eu acho. Morra, cara. Alguém salvou o nosso amigo aqui, cara? O Feu Norte? O Feu Norte tá pegando sal ali, ó. Peraí, peraí. Ô, ô, fala de novo, Tanque. Não, não, deixa, deixa. Fala, fala de novo. Não escutei o Rafa. Tá blá, blá, blá aqui no microfone. Fala de novo. Não, não. É outra coisa, outra coisa. Tá falando comigo. Valeu, Daniel Paque. É que nós vamos fazer um prazo. Os caras todos mandando mensagem pra mim aqui. FG, curta o seu canal. É eu que tô de blá, 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 né? Vai, ó. Vocês vão fazer treinamento ou alguma coisa assim? Não. Nós vamos fazer uma campana. Estamos com uma denúncia aí de... De possível. Tcharam. Ah, sim, sim. Vendedor tinha, sim. Eu avisei. Veio a polícia lá. Tá, tá de boa. Será que eu vou abraçar de novo aqui no cara do sal? Tem como chamar o... Cadê o Feyenoord, cara? O Metal Gear Solid. Pedro, vamos jogar Minecraft. Acho que a gente tá dando muita sorte que não é lá fora jogar Minecraft. Vambora, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Nossa, tá dando muito lag no jogo. É, vai dar um lag violento mesmo. Ah, é? Não, tá dando lag pra todo mundo. Ah, sim. Não, tá dando lag pra todo mundo. Salve, Paulo. Pulo. O polo aí, cara. Ah, meu não, salve. Meu não, salve. O que é o cara do sol? Inventaram esse aí. Nossa, o cara do sol tá do outro lado do mar. Não acredito, cara. Eu cometi essa gafe. Ah, não. Tô chegando ele. Ó, a gente tá do lado da polícia. Se acontecer alguma coisa, é só avisar. Vamos ver quem vai me matar aqui. Eu tô falando pro Paulo ficar dentro do carro. Meu funcionário. O Paulo é meu funcionário. Ó, o Sanzi, já tá de boa aí? Eu já tô com o sal cheio. Pode ir, pode ir, cara. Pode ir, pode ir. Não é de boa, cara. Não, eu vou junto com você, velho. Não, vai. Vai rasgando, cara. Vai rasgando. Vou demorar muito, cara. Nossa, a polícia... Eu vou rápido, então, pra gente poder... Juntar, né? Juntar o dinheiro logo. Ah, já tá cheio de novo, velho. Descensador de sal. Nossa. Cara, vou ficar na frente do meu caminhão, velho. Porque sim, a galera tá chegando. Rasgando. O que que tá acontecendo aqui, cara? Gente... Boa noite. Boa noite. Tá ouvindo? Ó, polícia, eu vou vender um sal ali. Quer me acompanhar, não? Morri aqui a última vez. Peraí, peraí. A gente tá querendo armar uma casinha pra pegar uma galera que tá de moral que é assaltando o povo do sal aí. Se você quiser ser a baita... Ah, peraí. É muito folgado. Peraí, vamos levar. Ó, posso ir com vocês? Desculpa, repete aí, por favor. Posso ir com vocês aí? É, a gente vai fazer uma casinha. A gente precisa de alguém pra ficar lá pros caras verem. Desce, Paulo. A gente vai estar escondido nos arbustos e dentro da casa do comprador. Na hora que eles pousarem, nós vamos interceptar. Como que bota a mão na cabeça? E como que a gente faz isso? Shift K. Foi? Aí eu preciso de duas pessoas pra ficarem lá com o caminhão fingindo que estão vendendo, entendeu? Tá ok, vamos lá. Eu vou lá junto, vou lá. O que você tá me chamando, cara? Vendedor. A gente vai só dar uma... Se quiserem que vocês... Ah, pio. Pra não valer a pena, na hora que vocês estiverem indo, vocês avisam. A gente ainda vai dar uma rondada pra ver que o... o Raul que ainda tá pela região eles já desistiram. Toma pé, alguma coisa assim. Tá ok. Pra vocês terminarem aí de processar isso, qualquer coisa, só usar. Tá bom, ok, beleza, beleza. Ah, ele falou o seguinte, cara. Eles estão tentando armar pra aqueles caras que estão... que estão... Assaltando a galera no sal, né? Aí a gente vai fingir que a gente vai lá vender de boa, a gente chega lá... Vou lá vender meu sal, policial. Valeu. Então avisa, policial. Avisa. Avisa aí, eu vou vender, vocês vão armar pra eles. Entendi agora. Tá muito barulho aqui, caminhão. Eu vi falando com o policial. 66 mil, deu meu sal. Tá cheio? Como assim tá cheio, cara? Quanto? 66 mil. FG, abre o mapa, abre o mapa. Vou te guiar certinho, meu FG. Ah. Abre o mapa. Tá vendo... Posto de polícia... Posto policial avançado. Uhum. Mais pra baixo, pra direita. Não tem serviços gerais? Uhum. Aí. Tu vai lá e guarda seu dinheiro. E rasga já pro... Pois é, só tem pra esquerda, serviços gerais. Sim. E aquele lá, perto do sal, né? Uhum. Já marquei. Tô pegando muito rápido, cara, o sal. Ô, Paulo, cadê você? E o Paulo? Você vai querer o dinheiro pra pegar licença ou não? Quanto fala, quanto fala. Policial. Você que é a polícia aqui, de novo. Ô, Délio, 12 mil, pra ele ficar mais feliz ainda. Eu voltei. Eu tô fazendo casinha no processador e que a gente não vai... ... de lá da posição que eles estão. Então, vai lá pro... ... vai lá pro comprador, eu vou te acompanhar. E assim, eles devem estar saindo do processador e já vão pra lá. Os policiais todos já estão se dirigindo naquela direção. Esquenta não, mano. A gente pega a sal junto. Beleza, beleza. É pra ir pro vendedor, né? O comprador. Vai lá pro vendedor, é. Bora lá. Ó, vai acontecer a ação ali, cara, hein? No vendedor, hein, Rafa? É, já tô aqui no processador. Eu vou processar aqui rapidinho. O vendedor de sal? Sim. Já vi que eu ia vir. O policial falou, ó, vai pra lá, vai pra lá agora, pra filmar. Ó, tô indo. Eu sou louco, vai vir pra cá? Uhum. Eu vou lá depositar minha grana primeiro. Tem um helicóptero aqui no processador de sal, só que eu não sei se é da polícia, não. Será que é só a polícia que tem o helicóptero? Sim. É, então beleza. Ó, os caras armados aqui, ó. Ó, o Rafael vai abraçar lá. Aonde, cara? Aonde, processador? Ah, é, os caras tão atirando em mim, ó. Peraí, peraí, vou avisar o policial. Corre, corre, corre. Eles atiraram em mim, cara. Vocês tão no processador? Sim. Policial, policial, policial. Policial. Fala esse idiote. Ele falou, desce do carro e fica quietinho. Falei, fica quietinho. Ó. Tchau. A galera, a galera, ó. Estão atacando meu amigo lá no processador. No processador? Positivo. Ixi. A gente vai ter que pegar eles lá no... Vou apagar o farol aqui, esconder o carro em algum lugar aqui. Vamos continuar com o... Tá ok. Não adianta apagar o farol não, meu filho. Estão com o Night Vision. Night Vision dá pra ver. É, ele falou que estão processando e estão indo pro sal agora. Vamos pegar eles, esses bandidos malditos, cara. Hoje vai ser aquela coisa, hein. Não tem jeito de... Ele falou. Opa. O que aconteceu com o meu caminhão, velho? Estão indo vender dinheiro. Vamos dar pra isso. O passageiro. Fortemente armados no processo. Bom galera, a gente vai ficar por aqui A ação vai ficar pro próximo vídeo Já tivemos muita ação hoje É isso aí galera Consegui recuperar minhas coisas Comprei uma caminhonete amarela Comprei muita roupa bacana Tô na grife É nóis que vai O Paulo, meu empregado, tá ali na caçamba Olha que sacanagem Fala tchau aí, rapa Um abraço Um abraço a todos vocês E a ação vai vir no próximo vídeo É isso aí Você vai acompanhar a polícia aqui Falou, até a próxima É isso aí galera Vou ficar por aqui Vou pedir pra você deixar seu like Se você gostou do vídeo Se inscrever no canal Se você não tá inscrito Não se esqueça de curtir minha página No facebook Barra SiriusanBR E me seguir no twitter Arroba SiriusanBR A gente se vê na próxima Valeu, falou Abraço do Siriusan Tchau Tchau